Olá pessoal, hoje mais um anúncio de dois novos secretários. Coronel Niakas, que assume a Casa Militar e a responsabilidade também sobre a defesa civil do governo do Estado de São Paulo. E ao lado do Rodrigo Garcia, nosso vice-governador, o Kleber Mata, que assume a Secretaria Especial de Comunicação. Assim, colocando pessoas especializadas em cada uma das áreas, compondo um bom governo e acelerando os nossos processos.